Lava Jato prende ex-presidente da Bolsa de Valores, mas blinda Pedro Parente da BRF. Lava Jato confirma a máxima de prender pessoas poderosas, mas protegendo pessoas poderosíssimas. Lugar de corrupto é na cadeia, mas isso vale para todos. A Lava Jato hoje, quinta-feira, 16 de agosto de 2018, prende o ex-presidente da Bolsa de Valores, o banqueu Edson Menezes. E, lamentavelmente, com seu aval, Pedro Lallau Parente sai da Petrobras e assumiu a presidência da BRF. Pedro Parente, indicado pelo golpista Michel Temer, pelas normas da empresa, nem poderia assumir o posto de presidente da Petrobras. A Petrobras, há décadas, faz investigação social de todos os empregados, além do concurso público, e em seus quadros não admite ficha suja. Pedro Parente é réu desde 2001, quando deu um rombo bilionário na Petrobras. Mas a Lava Jato, que investiga a Petrobras, se omitiu e Pedro Parente assumiu. Com as bênçãos da Lava Jato, Pedro Lallau Parente saiu da Petrobras, por conta da greve dos caminhoneiros, e assumiu a presidência da BRF. Sem falar na gestão do Tucano Pedro Parente na Petrobras, que vende refinarias, petroquímica, parte do pré-sal, tira a Petrobras dos setores mais estratégicos, lucrativos e empregatícios, como de gás, petroquímico, fertilizantes e de biocombustível. Tudo isso está sendo entregue aos gringos. E os golpistas dizem que a Petrobras está crescendo. A venda da petroquímica de Suape e do campo de Carcará do pré-sal é caso de polícia. Não dá para entender o silêncio da Lava Jato. A Petrobras de Pedro Parente cresceu que nem rabo de cavalo. Mas tem uma questão que desmoraliza o combate à corrupção da Lava Jato. Pedro Parente legilou em causa própria, ou ao bolso próprio. A Petrobras pagou 2 bilhões de reais ao banco JP Morgan, de um empréstimo que só venceria em 2022. Pasmem! Pedro Parente é sócio do banco. Talvez, para me calar, assim como o Pedro Parente me interpelou juridicamente, provavelmente porque denunciei, entre aspas, a venda do campo de Carcará ao preço de um refrigerante ao bairro de petróleo, Moro, chefe da Lava Jato, através do MPF, me intimou duas vezes em um ano por possíveis crimes contra a honra do funcionário público, a do juiz Sérgio Moro. Mas o mesmo MPF que me intima até hoje não respondeu a minha denúncia de novembro de 2016 de omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa dos tucanos FHC e Pedro Parente na Petrobras. Minha última audiência dessas duas intimações foi no dia 7 de agosto de 2018 e daqui a alguns dias sai a sentença. Com certeza vão querer me calar. Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2018, eu sou Emanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado OAB RJ 75300, ex-presidente do Sindipeto, RJ, ex-diretor do Diese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FMP, e também autor do livro A Outra Face de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.